Quando eu não tinha o olhar lacrimoso Que hoje eu trago e tenho Quando eu adoçava meu pranto e meu sono Com o bagaço de cana do engenho Quando eu ganhava esse mundo de meu Deus Fazendo eu mesmo o meu caminho Por entre as fileiras do milho verde Que ondeia com saudade do verde marinho Eu era alegre com o rio Um bicho, um bando de pardais Com o galo, quando havia, quando havia Galos, noites e quintais Mas veio o tempo negro E a força fez comigo O mal que a força sempre faz Não sou feliz, mas não sou mudo Hoje eu canto muito mais Não sou feliz, mas não sou mudo Hoje eu canto muito mais Não sou feliz, mas não sou mudo Hoje eu canto muito mais Não sou feliz, mas não sou mudo mais Não sou feliz, mas não sou mudo mais